Sou seco inútil, ó Deus piedoso Sou sempre fraco, sinto-me faltoso Nesta imprudência, rongo clemência Lava minha alma, clamo a Ti, Senhor Sou servo inútil, servo imperfeito Vivo ansioso para ser aceito Podes limpar-me, justificar-me Se Tu quiseres, nada impedirá Sou servo inútil, neste caminho Sem Teus cuidados Deus, o que farei sozinho? Este Teu Filho roga auxílio Compaixão, Senhor